Boa! Vamos aqui, vamos boletar? Puta, vamos embora, que hoje vai ser bom. Hoje tem história, hein? Tem. Esse é Fio Desencapado. É, é. Adoro. Eu comecei 10 minutos com ele lá fora, eu já não tô acreditando. Vixe o polêmico da porra, o humorista mais crazy, um dos mais crazy que eu conheço. É, antes de começar, a Zina é o caralho, tá? Vocês estão no chat. Eles vão se fuzer aí, Zina é o caralho. Deus, filha da porra. Chat é maravilhoso. Eu tô muito triste, velho, porque todo mundo que pinta o cabelo platinado fica mais bonito. O cara também tocou, Caia. Eu, a vida inteira, eu tive a cabeça raspada dos caralhos, o Diogo Nogueira. Agora eu pintei e eu ficava, você não é o Ferrugem? Deixa normal, hein, cara? Não, você tá parecendo também o Anjinho do... O Robson. Robson Anjinho. Verdade. Não parece o Robson Anjinho? Mesmo sabendo que você... Não é mais... Cara, esse cara é bom, mas só fazia sucesso no Raul Gil, né? Isso também é... Só, só cantou no Raul Gil. Tipo, tem uns caras que só fizeram sucesso no... Tipo, Rinaldo e Liriel. Raul Gil. Mesma coisa. Você é Raul Gil? Rinaldo... Parece que se o cara sai de lá e não consegue cantar, né? Mas a Maísa... Mas na chute vai... Te amo, te quero... Mas teve vários que transcenderam ali, ó. A Maísa... Mas ela não é cantora. Porra, mas a Maísa nasceu ali como artista. Nasceu ali, é. Nasceu ali. Você tá falando, acho que, de canto. Maurício Manieri nasceu ali também. É, mas morreu ali também, né? É, mas morreu não. Não, tô brincando. Maurício é bom, tio. Quer trazer ele aqui, né? Não, é sério. Ele tá com clássicos bombando. Ele é bom demais. Tem aquela música dele que eu amo, que é o... Quando quero ter você... Quando quero ver você... Só o que eu... É. Meu bem querer... Baby... Ele tem aquela outra que faz... Baby... Tem aquela outra que faz o... Não, tem primavera. Tem um monte. É. É que nós é da... Primavera é caciano. Tem que acabar com essas pôr de cancelamento. Hoje não vem cancelar ninguém aqui, não. É isso. não, o Maurício do vôlei inclusive eu gostaria de mandar um abraço pro Maurício Manieri, pra Isa são meus amigos pessoais quero ver mandar um abraço pro Maurício do vôlei eu mando, Maurício, um abraço pra você, tudo de bom aí, eu bola na pão no pão eu queria mandar um abraço pro Maurício Manieri que é meu amigo, querido amigo um beijo pra você, pra sua família eu adoro, gente boníssima um beijo pra você, é marcado de um dia ele vinha aqui eu gostei do bola mandar um abraço pro Maurício do vôlei ele é gente boa quer reclamar, reclama, cancelagem por exemplo, o Fiat Minas cancelou os caras, porra, quer cancelar dá um uno pra ele quer ferrar o cara, dá um uno não tira emprego, né meu porra, cara, dá um tempo